Agora, minha tropa, o show, o show, é com o Mega. Vem a primeira cervejada fecha no Caribe! Vem a nossa majestade gerária! Já começando mais uma, bebê! Então bora logo começar, papai! 1, 2, 3, vai, vai! Desde cedo que tô te filmando, te fazer para saber seu nome. Segredo do seu coração vou desvendar. O meu tipo é naqueles homens. Pega real! Já não sei o que fazer pra você me notar. Só sei quando dormir vou sonhar com... O meu grande parceiro Jair Wilson, tá aí com a gente também! Minha namorada... Hoje em gostei do nosso Mega aqui no Caribe Show. Obrigado, meu parceiro! Mendo e toda a culpa lá do Rua da Vídea! Com você fingindo ser a minha namorada. Sou bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Tudo certo, né, Tiago? A pele rocha mesmo, a gente tem a tela. Eu sou a especial que fica na tela. Sabe ser potencial. A majestade. Digo logo agora que eu fiquei legal. Tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente... E pra cá dá uma fugidina! Já pensei... Tem sempre o jeito! O jeito é dar uma fugidina com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer, sabe o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. E todas as loucuras que fiz na minha vida. A maior foi deixar você. Você bem que avisou. E o bobo aqui ficou. Sozinho querendo te ver. E o Caribe Show em festa! É a volta do Mega aqui no Caribe Show! Ainda com... É a casa top de Belém do Pará! E essa vontade... E a nossa majestade 4K geral! E mais a... 4K! Coração que chora, tão que não melhora. Sou de louca, chega o peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei. Naquele dia... Perdoa, filha. Perdoa, amor. Você perdoa? Perdoa, amor. É, guarda. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. E aí, meu parceiro, cadê? É assim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. Não dá mais pra viver assim. Explode, Caribe! Ei, ei, ei. Vou te mostrar o meu poder. Meu poder. E você vai pirar e enlouquecer. Enlouquecer. Desejar o meu amor. Sei. Meu maestro, clave conversando de leve na moral. Sei que... Naquele momento, nostalgia. O seu olhar já revelou. Tempo do fim do som, né, Johnny? Volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. E você pode pedir. I am so good. Omega. I am so good. Ai, amor. Me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu amor não satisfaz. E agora? Gangue do Eletro. E começando do Caribe. E começando. Já que ela pra cima. Vamos começar. Atualizando o playlist musical. Cheguei. Já saí para... Gostosa demais. Mega real. Hoje de volta no Caribe. É a cervejada fé. Eu não quero mais amar. Pra não sofrer de solidão. Pode ir mais meu coração. Ai, 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 ai. Quando o amor fica completo. Minha galera já vem jogando de montão. Não se sabe o que... E já super notando os espaços físicos. Todo dia. Do Caribe show. Difícil de saber. Minha nossa majestade. Quatro caras. Olha, olha. Namora. Mas um caso complicado de amor. Difícil de se resolver. Iê, 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 iê. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta com meu coração. Cerveja no vinte e nove centavos. Até o vale a manhã. Arrebenta, arrebenta. Já pegaste quanto, Jony? Arrebenta com meu coração. Arrebenta. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta, arrebenta. Me deixa na batida, deixa, deixa na batida. Embora comece no Caribe, DJ Caio. Mostra o bequinha. Chama que ela vem. Chama que ela vem. A solteira vem. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar. Vou sentar. Vou sentar. Vou sentar. Vou sentar. Vem pirroca. Vem pirroca. Vem minha buceta. Solteira. Vem pirroca. Vem pirroca. Vem minha buceta. Solteira. Me chama que ela vem. Me chama que ela vem. E bora começando no Caribe. Já que ela pra cima. Um, dois, a louça e o sol. Sou louca pelo pop. DJ maluquinho. E o batidão. Tão, tão, tão. Só no corpete. Três, dois, e agora. Minha nossa base estética. Hoje de volta no Caribe. Minha galera já chegando. Isso me atende o Caribe. Anda zero, zero, sete. Hoje o puta pênis saia por conta do baile. O Maestro Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Para me trazendo o dia E me enlouça a cada E doidou Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode uma Me devem dar igual a gente Dona Comissão, ela pra tira Obrigada pelo carinho Começando de lá E hoje no Carimissão É a nossa majestade Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você Eu quero ser pra você A lua iluminante Eita, maestro louco O dia Para te trazer todo o melhor Vamos vir a mais uma Eu quero ser porque me apaixonei Porque me fez assim Se é pra brincar de amor Então eu vou ser meu E bora detonando, bora, bora conversando Bora pra Caribe, bora meu maestro Pra conversar Pra endoidar Essa aqui E doida Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço para Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo É a nossa paz em estádio Hoje no Caribe Eu vim primeira Você promete filha? Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar De leve E a gente vai chegando aqui no Caribe Vim conversando Vim conversando Chegando pra cima Na moral Aquecendo E o Caribe Já pegando forma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Um, dois, três Virou Esse é o maestro É o nome da emoção Eu tenho sorte De conhecer Eu tenho sorte De amar você Você é É duro como o ar Eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou O seu presente Que Deus me Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte De te conhecer Vem a nossa filha em cima da pratinha Daí presente com a gente Só gratidão Valeu Alonso é isso Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar Para a tua roupa Vem aquele parceiro Chegando só ao lado Vem aquele parceiro Johnny Banks Dá igual a gente Um super abraço O TJ Que comanda o rock junino Então bora Carimbichon Minha doça Magistrate 4K Já vai começando O maestro Chama aqui o mega Vem meu mega Eu te vi Gostei Quando eu te vi E eu Gostei também E do nada que eu te dei Não sei Estava tremendo Calma filha Calma você foi até Mais ou menos Quando vou te beijar Quando o dia Prazer Naquela noite Falamos E até o marabaneu Cerveja 99 centavos Hoje o bagulho Tá doido no Caribe Logo mais MC Love Love Mais o mega Vai ter Te amo Tantão Assim Te amo Tantão Assim 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 Bora Começando Assim No Caribe Aquela noite Eu te esperei Sentada Naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque Me avisar Eu tava chateada Sim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem Esquece Isso passa Sexta-feira A noite Tem balada Se pudesse Eu voltava ao passado E faria a terra Girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar O que aconteceu E esse sentimento Que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora Por que não voltou Olha no meu olho E diz que acabou Segure suas lágrimas Segura que o bagulho Já tá começando Já tá começando assim Do carinho Vou morrer Minha dança 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 Se você voa Volta a vira Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Se quer Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Você vive como? Vivo num sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim E que tal se eu tocasse Essa daqui também? Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Vamos aderecer E bora começando Bora, bora começando Joga lá pra cima Bora, ganhe o show Vai começar Um, dois, três Vai virar Três, dois, um Tudo Se leve É a gente aqui no Caribe Show Claro A noite vai sonhando Nessa hora O maestro Ditando tendências no Pará Sound Vamos lá Eu sei Que vou encontrar O amor Me faz acreditar Com o P Sei que ele existe Em algum lugar E quando eu vivo Vou me apaixonar Meu amigo parceiro Donnie Bix Ao lado do meu parceiro Jailson Vem comigo em cima Do Rua da Ficha Obrigado pelo carinho E meu animal E a noite já chegou Estamos aqui no Caribe A noite cai Quem me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mario Mega real Animal é o agito Mega real A noite cai Quem me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mario E DJ Juno Animal é o agito Iê, 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 iê Ah, na, na, na Ah, na, na Ah, na, na É o pop som Esse brilho em meu olhar E ela fala Sempre que eu olho pra você Quando te olha, Jô Sinto o desejo de enxergar Esse brilho em meu olhar Mega real Não dá mais pra me espaçar Sempre que eu olho pra você Me dá essa fé Então primeiro Cerveja na festa E no Caribe, Jô Sinto o desejo E a galera não para de enxergar E o Caribe já fiquei do tomado, Jô Bate, bate O meu coração Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate O meu coração A minha alegria Sabe se vai Sai comigo Para dançar Tua companhia Me satisfaz Me liga logo Vou te esperar Preciso ouvir A sua voz Ao toque no meu celular Me mande O Caribe Show Ficando daquele jeito Sabe se eu te amei Fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mandou Eu vou tentar E a galera vem chegando no Caribe Show Banda Bate O Caribe Show Mega Real 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada Em nada Onde a majestade vai tocar Égua Lá vai o fogo Mil BHV De longe, de longe, de longe De longe, de longe De longe, de longe Hoje vai ser o dia Que eles vão voltar para você Por agora Você deve ter de fato Realizado o que tem que fazer Amor, não me deixe Meu império de desejo Não me deixe Não me deixe assim Amor, eu te quero Eu te quero Meu império de desejo Vem perto de mim Minha galera vai seguindo Vai viajando aqui no Caribe Show Minha ponte de desejo De desejo É meu bem querer Você é filho É meu bem querer Tá partindo E bora começando Bora, bora começando Joga lá pra cima De leve na moral Girou Isso tudo é uma viagem Gê e o som Viagem Se liga na viagem Na batida desse som Em comando a galera É o novo pote som DJ Jando, agitando Fazendo você dançar Quatro caras Pra galera não parar Vem pra cá Vem a curtir Vem pra lá Eu sou Chegou para ficar Pra fazer você dançar O Mega, Mega, Real O Mega, Real Vem conversando Do Caribe Vem conversando Do Caribe Bora, DJ Caio Bora, 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 bora Bora conversar Bora conversar Joga a bolsinha pra cima Todo mundo aí Bora, bora, bora Começou Você não vai Atender Os meus desejos Agora Já são as horas Dos minutos Não consigo te esquecer O frio me faz lembrar De quando vinhas me aquecer O sonho era tão lindo Ter você em cima de mim O que acabou Por quê? Aqui no palco do Caribe Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Decidi televisão Hoje eu chorei no quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que nos peitos Invade amor Se grita Grita o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá O que você se esconde? E doida Chegando do bar O banho sai à noite Novamente E o meu parque de cada Medo de dar amor Aqui com a gente Um super abraço Obrigado e meu carinho Quero te falar Vem a nossa amiga Lica do socorro E desse Minha barraca é do nariz Meu coração está tão só Querendo o meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembra aquela noite Quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda lembro Agora estou sozinha Vejo os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Olá Muito prazer Eu sou o Mega Real A majestade 4K E assim que a gente vai chegando no caribe E eu já estava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou 3, 2, 1 E eu já estava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor Eu tô querendo reivindicar A tua sentada no meu colo te acordar Descer e subindo e depois tu galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado Cê tá como filha? É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retras e quadro Atualizando playlist musical É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Vai bebê! Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atingindo É a gente aqui do Caribe Oh baby Me atende Saudade Ai que vontade de tacar meu celular na parede Aí foi só o stories O stories Com o paredão ligado E a ZH pode Foi só o stories O stories A majestade do Caribe O Caio vai dar bem Vai, vai, vai Que bom vai ter Vai, vai, vai 3, 2, 1 Hoje eu vou dar uma sentadinha Na minha peça de novo Hoje eu vou dar uma sentadinha Na minha peça de novo Vou jogar uma jaca nele E rebolar bem doido Vou jogar uma bunda nele Vou jogar bem doido Vou jogar uma bunda nele Vou jogar uma bunda nele É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando Mil maestros E tá me chorando E tá me chorando E é stories sorrindo Stories bebendo Minha galera beijaria do Oce no Caribe Show Minha nossa primeira cervejada Feste no Caribe E quem toca Mega Real De leve namorado Começou Se eu vejo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Se eu vejo vagabundo Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa 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 Juninos Juninos Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser, leva pra casa Então, senta Então, senta danada Então, senta danada O meu colinho É tua sentada Então, senta danada Então, senta danada Sentada danada E a galera vem chegando e superlotando Caribe Show E a nossa majestade vai só se aquecer Logo basta Em cima de nome no palco Do Caribe Show Mais um mega O mega Vai só se aquecer One Two Three Agora, vai, vai Quando eu passo de ralucos As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou raqueiro da roça Gosta de cavalo Só da minha ralucos As novinhas quando chegam Diga assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam E elas gostam de gasolina Chegosa Lá vai fundo Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te estoquear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Oh, 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 oh Baby, você fez conforto Baby, lindo amor E solta o robô Amor Minha irmã Me entrega em tanto Mas sempre Se tu quiser Eu quero Estrego Loco Amei Já amei Assim que eu te vi Assim que eu te vi A mira em mim do foco Eu tiro E você acertou Era um papinho Debochado Debochado Começou o carimbo Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Fiz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto Porra Se eu te incomodo Tão desliga o seu dolar Nós pode até ser linda Mas não sabe roxar Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado E bora começando Bora, bora começando No Caribe do J-Kai Bora começando Bora começando No Caribe Show Vai, baby Hoje reacendi a chama Aqui no meu coração Sai sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala amor Fala de amor Com duas horas e dois meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Tudo pega o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei E pra quem? E pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus reis Você quer vira? Eu perto de vezes Sei que você sabe Que em dia que não sabe Amor Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem Espera o nosso fracasso Na fronteia Vão nos aplaudir Vai, baby Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você Na verdade eu amo Toca aqui do Caribe Cadê? Cinco Quatro Três Dois Agora 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 O papai chegou O show do WEG Me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som No Oguia de fogo Amor DJ L só tocar Bicho nenhum a metralhar Nos nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta O que eu vou dizer Faz o S Levante o nome Faz o S Ao som Da Oguia de fogo Faz o S Com o super Faz o S O ar Muito prazer Prazer Super Super O H De fogo Isso é o meu H Escuta meu amor Sem queda de uma vez Você tem que decidir E aquela sequência Que o cara que pegou o chifre Se alguma Hoje ele vem Afogar de um mágo Acho no caribe É você E o maestro Vai dentro não É o horror Na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você E quem sabe Vai aquecer o gregor Quem será? Quem será? Quem será, filha? Paz, esse é que eu sou Meu Vickson Você me conquistou Confesso E a chama desse amor Me enquece Tomou conta De meu ser De noite eu penso Em você Fico esperando a hora Hoje manda pra iniciar Por conta do baixa Aqui no caribe show Eu te peço no memória Minha galera vem chorindo Essa saudade tá doendo Minha cerveja Nave-de-nove centavos Coração Até uma da manhã Ai Consigo pra viver Sem o seu amor Eu procuro um motivo Para te encontrar E te dizer Atualizando o playlist musical Para Para explodir Tudo Você O que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo Te quero demais Você quer filha? Minha paz Eu não consigo Não dá pra viver Sem o seu amor Eu procuro um motivo Minha razão Me estima na pratina Só animou Por ali brigando Pelo carinho E tamo junto Sempre Sempre que o mega Pinta aqui do carinho E essa galera Marca a presença Eu não consigo Por você Se tu é tão forte Não dá pra esconder Te amo Te quero demais Você quer? Minha paz Minha paz Isso é amor Eu não posso negar Você 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 chega O primeiro A Deixa o podcast Sabe aqui Cadê? Fiquei longe Distante Pensando em você Você Procurei um novo amor Teu gosto Teu sabor Como eu fui burra Tão doce Seu toque Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você A chuva cai O tempo traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Mais Então toma Mais Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te veio o céu O maestro O meu mundo Vem meu maestro Você 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 me feriu Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar Mãe daquele parceiro Rick Arginho O que me distraia O prefeito do Sideral Daí Guajã Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade Uma dança Vitor Mata Mexe-se no Caribe Meu amor Vou encontrar você No mega príncipe Com esse sol Vou mostrar também Que eu te amo Não vai resistir Quando você ouvir Se gentil Se gentil Sentir É o só tocar Coroa eletrônica Vão te levar E mostrar Vai fazer o amor Vitor Mata Eu sou Príncipe 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 Primeiro Sou O som das janeiras Vem amor Ajudei pra mim Quero te beijar Sei agora que você É a príncipe Primeiro Tril das aparelhagens Bora dentro do mundo Bora dentro do mundo Vai 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 junto Foi bonito De parada Como já O bicho meu Tomei na tua Falta Tua papá Apareceu Ela subiu Seu nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Toda piscina É minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Nossa Ei Pacari Bicho Todo tempo Fica sem ligar Se me trata Desse jeito E se fez amor Qual bem Não merece o meu respeito E você sabe Que eu te dei Já nem sei Se me fez Não vem Se pegar no celular Uma mensagem Que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar E responder Liga a cobra Vou aceitar Não fingir De leve na moral Começando hoje no Caribe Vem a nossa majestade Só na mão Vem a nossa majestade Só na mão E aí o Caribe Jogou Meu celular Não finge que você perdeu E você Você perdeu Vai bebê Solta a voz Vai vai Não sou mais criança Pra brincar De pega Pega O DJ Caio Ele vai Vem pra mim Agora amor Vem ficar com mim Te quero Onde for Não sei viver Nesse solitão Hoje eu vou sair Desse espeto De Alisson E o DJ Juninho Adepto Vem aquele parceiro Júlio Binks Júlio Binks Júlio Binks Júlio Binks Júlio Binks Júlio Binks Se você soubesse Se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer no bem Não quero mais você não volta atrás Desculpa o que passou O DJ TBC Lá virou palco do Caribe Em seguida Falta o Mega Real E na batida Vamos até seis da manhã hoje né Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Um novo príncipe E o som vai rolar Sou galera do rock Um novo príncipe negro DJ Caio Sound O talento que te envolve E te faz dançar Chegou na minha cama Com uma rádio bandidão Mandou a ideia Cuidado na sua paixão Falou que era treinada Só se envolvi uma É a gente aqui no Caribe Já tá querendo repelar Tô entendendo nada A malvadona acertou Ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota Botadinha, saliente Chamou na bota, bota Me botar dela Me botar dela Botei de ladinho Botei atrás de na frente Me botar da louca Que botada de pé Agora chamou na bota, bota Botadinha, saliente Sou nuna, bota, bota Botadinha, saliente E senta com força Pede a boca Abre tua roupa Beijando a boca Fica menina Senta com cima Que eu tô no clima Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Começou o tic-tac Ai que... Ai que... Olha que namora comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada conta e certinha Mas... Lá vai pro ver Bota, bota, cacchurra Bota, 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 bota E bota na tirela Bota, 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 bota Dada, cacchurra A bala do meu papo Já subiu pra minha mente A bala do meu papo Já subiu pra minha mente Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolada Minha gente, tudo ponta bem, o céu do Caribe O céu do fogo do Caribe Tem MC na hora em nove E aí, caribichô! O papai chegou! E aí, minha produção! Que não gostosa no beat, delicado, que bola na picaneta Que só batida, que nada lá fica E aí, doida! Doida pra sentar Doida pra sentar Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Vem, 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 E a mulher que tá solteira vai dançando E bora conversar, bora conversar Olha o funk Nós passamos adiante, oito centavos No pescoço, um cordão Na queira de mil O DJ cai Isso é ladrão Isso é ladrão Elas falam Isso é ladrão Fique, fique bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia As paz Então não faz assim, vai Dança mais que o Michael Green Ela vai de frente, ela vai de frente, ela vai de frente Desplode Ela vai de frente, ela vai de cor Ebola Ebolando sem parar Senta pulando o Pedrinho Senta pulando Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Balança o brin Balança o brin Balança o brin Trava Trava E meu jogo, é cabelo Bem, 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 bem Eu vou machucar só um pouquinho A pessoa se focar e só pra tu lembrar de mim Fala mano, maestro! Começou o garibizu! Gostosinho, vou machucar só um pouquinho, a nossa se frutaria, só quanto lembra de mim. 1, 2, 3, ai! Beba e água para a seca, o mundo é pandinha, é la ricoteca. Beba e água para a seca, o mundo é pandinha, é la ricoteca. Fala mano, fita na 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 Na esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade E aí ele fala assim, ó Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recai Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração age Nove, nove, doce, cinco, zero, zero, três Olha eu recaindo outra vez Lembrei que fui bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que fui bloqueado Misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Uma nova e uma velha Derrama Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância é cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular O Caribe Jô É tarde do meu coração Só quer te ver Esse é o momento que o cara chega no Caribe E a outra Já chega com o seu periquitinho E puxa logo ele pra dançar Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E aí, Jilson? De você Uma dobra e uma velha, Jory Essa aqui vai estourar Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor? É, maestro Com a parada! E fazer de conta Que ninguém errou Acabou Essa galera Pássimo respeito E gratinou E outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Casal que se toma E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Um ferido Dormindo em quartos Separados Uma dobra e uma velha Jory O perdido Negar real Majestade É massa É três Cheios de frente Ainda dominam Em minhas lumbas Só me distanciam Do fim da batalha Pra podem tentar Te esquecer Te vejo Nos meus sonhos Me devolvendo O céu Minha filha Nossa majestade Vem na primeira vez O gosto do mel Que eu sentia Sempre O da semejada Fecho no Caribe Show Minha parada é assim Minha filha Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do céu Beijo me deixou Assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que divino É dor Que do meu peito Invade Ou invade Ou me ajude A esquecer Já já E desci Lá e nove No palco Do Caribe Show Só passa a visão Vim Bruno Quando tiver tudo certo Só nos avisar O meu remédio é você O esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil Difícil pra me aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Posso esquecer Um álcool Lembro que chorei por você Lembro que só me Fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga Que vai lembrar Todos meus beijos Como um dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Então Vim Bruno Antes de Me diga Que vai lembrar Todos meus beijos Todo dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Então Meta caribichou Jajá o bagulho de doida Chega mais perto Vai Quero te reencontrar Quero saber onde você está Minha galera vem chegando No caribichou Quero te falar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar Infundir na hora errada Entenda a melhor saída Te adianta a melhor saída Te adianta a melhor saída Te adianta a melhor saída O seu número O seu número eu não sei se ainda Mesmo tendo a melhor saída Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Você tá feliz Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Alô, como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz E ela já falou Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar E na próxima semana Eu tenho a guerra real Na domingueira do Caribe Show Tecido fez assim Com a gente Eu não vou chorar Próximo domingo A gente está de volta Aqui no Caribe Sei lá Se deixa, filha Deixa o tempo passar Mas o quê? Mas antes Te deixa, filha Te deixa, filha Confesse É, olhei aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui Na liberdade de poder Chegar e sair Puxa pra puxar Mas cê deve ter jogado Pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Tem um DJ Tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tocar sua voz E aí, Caribe? Cê estou com S De saudade Um, dois, três E agora tu aperta ela Só mais um pouquinho Vai, 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 vai Queria me lembrar De você assim Com um sorriso Acesse o amor Como se fôssemos Um casal feliz Como tenho vontade Eita, meu mega Como eu queria estar junto Mega real E te dar um beijo Atente com sabor Mas como não posso Ter você aqui Fico só na vontade Do que? Estou pensando em como Vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre Você terminou com ele Coincidência O meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora Diz que não deu Antes disso Prova um beijo Meu Que coincidência Eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amarra Me dá um nó Como é que é? Eu sei você quer Mas tem uma opção Melhor Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com Não me peça Pra parar Meu amigo Jair O senhor está aí presente Com a gente Bora Jair Eu não vivo Sem ele Eu não vivo Sem você Não me peça Pra parar Porque eu Vamo Pichinho Casa tá com ele Namorando com você Eu amo ele Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena que acabou De ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Já ia te contar Não se O meu grande parceiro Ricardino Sou muita calma Nessa hora O Sideral tá aqui No Calimichão Obrigado meu parceiro Em breve Tem Mega Real Lá no centro No Bonitano Eu tô pedindo Se voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço E ela Você também errou Está colhendo exatamente tudo Mega Real Quantas vezes que eu quis Nunca iria te pedir Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria serenho medo Seria acordar e não estar com você Chega da trementeira O mal na barriga Que ama demais Não suporta uma briga Ciúme demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que tem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro O porquê O porquê Eu nem lembro Não ro correctly Eu não me lembro Eu não sei Que me lembro Eu não sei Que me lembro Eu não estou Eu não sei Eu não sei